Gente, que babado, hein? E o Ítalo que foi na casa da avózinha dele pra ver ela e olha só, ele aproveitou e levou ela pra conhecer a casa nova dele. E a Cat e o Té como ficou com medo pensando que o Ítalo iria deixar eles na casa da mãe? Não quis ir com o Ítalo. Seja só, hein? O Ítalo disse que perdoou o pai dele e olha só, eles dois agora estão bem grudadinhos. E o Ítalo disse que vai ajudar bastante o pai dele, que a paz entre eles reinou. Que tudo, né, gente? O Ítalo deu de presente pra avózinha dele e o pai o perfume dele e disse que assim que acabar é pra eles falar pra o Ítalo dar mais. E a Laurinha dando onda na piscina, gente. E olha só, o Ítalo viu tudo. O Ítalo já está preparando a Laurinha pra levar com ele no mercado que vai fazer a compra, fazer a macarronada que ele faz sempre pra turma. Confira o vídeo até o final aí e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Comprar umas coisas que tá faltando de Laura. Aí trouxe ela, que a mãe não tá aqui, ela não tá com medo de ficar em nenhum lugar. Se querendo que vim, não tô com medo. Aí esse outro tá buscar as roupas do hotel. Que já foi destaque dele esses dias aí, tá ajudando a mãe lá. Aí quando a bagunça, ajuda na bagunça, fica lá em casa pra ele, esse outro e a mãe aqui lá. Aí vai aproveitar a roupa sala em vó. Da vida que eu passo lá, eu dou uma ajudazinha a ela. Da vida de pai também. Aí vai ver se eu acho os prêmios na casa só. Minha vó, se lembrar aquela mulher que fica nas calçadas, olha como é que ela tá, viu? Com certeza você aí tem uma avó, uma tia, uma mãe que fica igualzinha. Ela vai estar agora na casa da clube. Minha vó é clube inteira. Boa pose, ó. Não tem que errar com ninguém. Cubando todo o movimento. E aí, coroa? Era eu. É sério, eu vi a senhora olhando. Foi. Abença. Vai com essa roupa, bora conhecer minha casa lá. Tamo conversando aqui, dando uns papo em dia. Olha, minha cara, meu clono. Eu. Tô orgulhoso que eu sou porque o homem parou de beber, viu? Graças a Deus. Diz que o homem parou de beber. Falta só a mãe parar de fumar, meu Deus. Que é difícil, aquela caipona. Eita, mãe, até cagando. É cagando, tragando. Mas diz que... Vai, vai. Eu vou botar o povo aqui no outro. Vocês vão nesse aqui comigo. Tira agora, tira agora. Vocês lá no outro carro. Vem tu aqui tirar foto com o povo. Isso aqui é montado de short, né? Claro, mano. Ah, sim. Chega, vó. Entra aqui, vó. Chega, vó. Vou tirar foto aqui com o povo. Já chega. A senhora vai ter orgulho de mim quando vem minha casa, viu, vó? Tenho orgulho de você desde quando era nascido. Tem um cachorro de atrás? A senhora Raiva? Tem, não. Se ele tiver vomitado, foi que a minha cachorra vomitou. Foi, foi, Chloe. É chique o meu nome dos cachorros. Eu sou pop, mas o nome dos meus cachorros é tudo chique. Chloe, Brian. Eu acho que fecha, né? Não sei lá. Olha, vó. Olha o carro, vó, de teto, vó. Imaginou que ia ter um carro desse, vó. É, vó, vem andar aqui em cima. Aqui em cima. Deixa eu ir. Não, deixa eu vir a maimota, vó. Por favor. É, deixa eu dar a maimota, essa menina. Deixa eu dar a maimota. Pegamos na minha princesa, vó. Casa linda. Mas daqui é a sua? É, minha, minha. Vamos olhar. Chega, vó, vou entrar. Que é a minha boneca, a minha bonecona na minha cidade, na minha terra. Gente, meu pai, minha, minha cara. Olha aqui, pai. Chega, vó. Não, segurança, bota lá dentro. Chega. Olha, mãe, que não é pequenininho. Ai, meu Deus. Não é linda, vó? Olha, pai, eu comprei um jet, pai, olha. Minha motona, vó, eu comprei. Comprei não, eu me deu ela. E ali, eu comprei. Você trabalha com ele, né? É. Os agarrados com minha vó, viu, Dó? Olha, filha. Olha. Vó, ó. Orienta, viu, vó? É. Olha lá, olha a garçada, minha vó. Maloqueira, vó. Vovó. Vovó. Laura, o que é isso, Laura? Meu Deus, como tá pra frente, meu Deus. É essa bagunça que ela gosta. Laura, meu Deus do céu. Minha maloqueirona. Olha a minha malo... Ai. Ai. Eu não aguento. Eita, meu Deus. Se misturou com minhas criadas. Aí, babia. Honra, honra, honra. Honra, honra, honra. Tem um monte de gente que eu curto de tudo. Tá bem, quando tá por aqui? Dá um oi pra minha vó, vocês. Minha vó, ela vai vencer o câncer. Minha vó, ela vai vencer o câncer. Se apresenta aqui, hein? Que o mais vergonhoso. Vem cá, chupila. É, meu pai. Tão fazendo as pás. Tão se sentindo. Dá um oi pro povo. Ó, esse gato na mulher, viu? Que namoradão. Olha. Essa aqui é a galera que não conhece. Esse é o pra mocinha. Toda hora vem cá e quebra as coisas. Chega, pai. Vem pra dentro. Ó, tá agarrado pro menino e pro vó entra. É toda boba. Olha aí o tamanho dessa casa, vó. Que é o carro de Laura que eu comprei. Ó, o carro que eu comprei pra Laura, ó. Sabe que esse carro é carro de Rick, tu sabe, né? Que Laura tem um carro de 3 mil, quanto? 3 mil reais esse carro dela. 3 mil sozinho. Anda sozinho o carro, ó. Ó, vai pra frente, vai pra trás. Já, só que ela não gosta não. Ela gosta de maloqueiragem. É, quer saber de outra vida não. Aqui tem um quarto, vó. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Aí eu botei câmera na casa toda. Pode vir, pai. Aí vou botar a câmera nos quartos também, que eles aprontam. Aqui tá bonhete, hein, gente? Nada não, mulher. Calma. Menina de mãe. Fala com a sua avó. Fala aí com a sua avó aí, ó. Oi, meu avô. Daninha tá na missão hoje, né, Daninha? Esse aqui é o pai dele. Gente, o pai. Vovô. Aqui é a tua bisavó e ele é teu avô. Tu não é minha filha, né? É. Então pronto. Chega, vó, pro meu quarto. Aqui é a cozinha. Tem outra cozinha ali. E tem a dispensa ali e o quarto da segurança ali. Tem ideia. É, vó. Você botar aqui e sai aqui. É, verdade. E eu? Aqui é a minha sala, que eu vesti de brinquedo pra Laura. Aí pra ali, sai pra onde? Não, ele botou um negócio aqui que eu nem tinha visto. Isso aí dentro do meu vinho todo. É eu, eu que boto aqui, eu não sei de nada. Aqui é meu quarto. Tá bom. É, sai pra fora. Aqui é meu quarto. Tá bagunça, mas é meu. Ó como é grande, ó. Nossa. Grandão, né? É o banheiro e o closet. Aqui fica as roupas, ó. Vou usar o cheiro do seu filho agora. Eu vou ser um. E você, eu sinto o cheiro do meu perfume. Abra aí, pra senhora ver se você é na prova. Acho que ela não namora. Ela não namora mais que você. É. Vai, vó, abre. Vai, pai. Eu quero saber o que eu sinto o cheiro aí. Tá abençado. Olha aí, vó. É meu perfume, vó. Poxa. Bota no braço, a senhora vê. Esse aqui você chama, mãe. Chama, chama a mulher e chama o Max. Você não gosta mais, não. Porque você vai lá pegar uma cia. Não é gostoso, ó? É, meu. É quando acabar, só mandar mensagem. Que eu mando, Marqueta, do meu. E ele sempre vê a minha roupa, né? É. Eu já saí. Na vida dele vai mudar. Quando ele parar o bebê que deu entrar na vida dele, já era. Eu só sou adereço. Vou deixar eles em casa agora. Ver uma boa conversa. Aí liguei pra minha pastora pra orar. Minha pastora forte. Paz agora entre eu e esse homem, né, meu filho? Só lazer. Deixei eles em casa agora. Minha família é meia troncha. A família de sangue. A família que Deus me deu. Eu sempre fui meio distanciado da minha família. Por inúmeros motivos. Mas eu tô tentando liberar, sabe? O perdão. Liberar essas coisas que atrasam a vida da gente. Pode tudo estar andando. Mas vai ficar aquela coisa incomodando pra você se resolver. Pra você liberar o perdão. Porque se não tem perdão. Se não tem essa libertação do seu coração. Não vai conseguir fazer a evolução completa. O propósito não vai acontecer 100%. E aí o resto da família assim não é armágua besta, sabe? O que eu não sou muito, mas também eu não sou próximo. Porque uma coisa é você libertar o coração. Uma coisa é você liberar o perdão. E outra coisa é você ser besta. Que é duas coisas totalmente diferentes. Porque depois o povo veio falando de libertação. De liberar o perdão. Aí vem com esse joguinho assim de falar. E depois começar a pedir. Porque eu já sei como é. Mas tem ela vem um pouco com a outra. Mas eu vou dar uma parte boa. Aí chegamos lá em casa. Mostrei minha casa avó. Que meu pai já tinha ido lá, né? Tinha ido com a ex-mulher. Que ele tava com a mulher esse dia. Já terminou. Com a ex-mulher dele. Aí levei voa agora. Que voa não sai de casa. É uma vencedora. Venceu o câncer. Em oração. Com oração. Com muita fé. E tem umas dorzinhas de cabeça com o pai. De ver enquanto quando parra é bebê, né? Mas esses dias meus carregadinhos que assistiu. Acho que foi semana retrasada. Eu conversei com ele pra ele parar de beber. Pra as coisas começarem a mudar na vida dele. Não só as coisas de bem material que eu vou querer fazer. Que eu quero ajudar meu pai. Mas ele tá mais próximo de Deus. Tá mais perto de Deus. Independente do que a gente faça. Independente da nossa profissão. Independente do estilo de música. Da roupa. Do que você... Se tem tempo pra Deus. Deus tem tempo pra você. E as coisas acontecem na sua vida. E não é do jeito que o povo acha que tem que ter Deus, não. Se você tem Deus. Se tem intimidade com Deus. Do seu jeito. Você e Deus teve o momento de vocês. Deus sabe do seu coração. E você sabe o propósito que você tem com Deus. E acabou. E aí... Hoje eu liguei uma pastora. A gente fazia uma oração junto. Eu nunca tinha tido esse momento com meu pai. E ter um abraço junto. Dar um abraço no meu pai. Em um momento de oração. Pra mim não... Meu Deus. Tô leve. E a coisa que eu quero falar pra vocês hoje é... Liberta o perdão. Liberte, né? Libere. Libere o perdão. Libere. Vai fazer bem pra você. Aquela dor no peito. Aquele rancor. Aquela agonia que fica fazendo a perna balançar. Aquele movimento que fica querendo ruer a unha. Aquela ansiedade que fica consumindo. É muito sentimento guardado. É muito sentimento guardado. Muito sentimento ruim guardado. Muito rancor guardado. Quando a gente libera isso. Quando a gente liberta isso pra fora mais de coração. A vida fica mais leve. Fica mais saborosa. Fica melhor de viver. Tudo isso tem nome. É Deus. Eu já tô leve. Vai escolher bem meu pai. Eu monto de vez aqui. Vocês não vão me ver mais fazendo isso aqui. Ele não. Pode ser que eu escolher o Bioso. Mas ele mais não. E as escolhambas são o que eu dei. Eu acho que tá servindo. Porque eu vi um homem diferente hoje. Eu senti um homem diferente. Pode ser que ele falhe. Pode ser que ele erre. Mas hoje eu vi coisa que eu não tinha visto nas outras palavras. Hoje eu senti Deus ali. Vai trabalhar na vida dele. Eu senti leveza. Então por mais que ele erre. Agora eu vou chamar a atenção dele pessoal. Porque eu dou baile. Agora eu tô no papel de pai dele. Porque eu sei que Deus me deu esse papel. Eu sou filho. Mas agora o meu papel é de pai. Pra me cuidar. Consertar a vida desse caba. Que dá um trabalho. Mas que me botou no mundo. Né? E é isso. Não tem ele. Vocês já vão me ver falando mal não. Mas pode ser que daqui a pouco eu me estresse com alguém da família. E eu venho expor. Porque eu sou isso. Diga papai. O que você quer comer? Arroz e carne. Arroz e carne. Vamos mais papai comprar? Bora. Bora. Eu vou fazer macarronada hoje. Aí a bonita quer comer o que? Quer comer o que? Quer comer o que? Diz do povo. Quer comer carne. Eu quero comer arroz. Arroz com carne. Agora vamos tomar um banho pra nós vestir uma roupa e ir buscar? Ah, é. Bora? Pode ser? Pode ser. Bora. Cadê papai? O que é a roupa? Não me prestou, né, amor? Né? Aqui, vou... A outra que eu tô liberando, viu? A minha roupa é demais. Porque se deixar, você vai ficar sem nenhuma roupa. A minha roupa é demais. Tá bom. O papai comprou mais também. Tá lá no quarto. E eu vou... Tá ouvindo, né? A última... Começar a ringa. É moleou, meu Deus do céu. Se não começar a me ouvir, nem vai sair do quarto hoje. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos logo começar a me ouvir. A roupa é de quem? De Blackita. Pronto. Black trouxe pra ela o... Zá. Pronto. E não é pra Renata o... Zá, tá bom. Queira. E ela é tro... Queira. E ela é... Vamos lá, tá bom. E ela é... Bicho. Besta. E ela é uma... Tá bom. E ela é uma sá. Herói, tá bom. E ela é uma sá. Fada. A mesma coisa que eu tô... É, não, brincando, amiga. Tá bom. É porque ela me ama, ela quer ser minha fã, né? Eu? Ó, coitada da senhora. Última vez, viu? Pode tocar bem. Opa dos outros, viu? Que a senhora quando veio... Começar a ringa de novo. Ué, hoje eu tô em paz. Ah, né? Mas eu já não tô, não. Porque você tirou meu juízo. O que foi que eu fiz agora? Lembra? Que até tapa nas costas me deu. Ah, foi mal. Desculpa. Ah. Ontem, gente, me deu tapa. Quis me azunhar na frente do povo. Eu conto? Não. Ficou me gritando, me dando o dedo. Me chamando nome feio. Mas eu posso explicar, né? Pois explique. Foi porque eu tava muito biboladas. Ah. E loucas. Entendi. E desculpe por tudo que eu fiz. Ah. Eu prometo que não vou fazer mais. Eu não confio. Renan, por favor. Já disse tantas das vezes. Renan, desculpa. É sério. E se eu fizer de novo? Se eu fizer de novo, só pode botar eu pra casa. Tem que eu puxar as câmeras? Mostra o que tu fez comigo. Mas pode botar eu pra casa. Mulher, tu não tem mais casa na tua casa. É a minha. Daquela vida que tu saiu, tu não volta mais não, que eu não deixo não. Tá bom, né? Entendeu? Entendi, patroa. A senhora mande minha até em cima, até embaixo. Até pelo tempo do céu. Fofinha. Filha fofinha. Papai fofinha. Filha fofinha. Não quer essa roupa, não? Quer não? Bora lá. Vou colocar roupa. Ah, sei onde tu vai gostar. Eu vou... Fica aí. A Camila que escolheu esse azul. Eu não vou errar. Deixa aí que eu vá. Vem com o laço e troca a mão. Eu já sei uma que ela vai adorar. Deixa eu ver isso aqui, não. Comprei aqui. Sai jogando tudo aqui. Cadê? Cadê o pazinho dessa? É essa. É? Não. Essa aí é o short. É essa aqui. Ela vai adorar. Tomara. Olha essa que linda. Meu Deus. Essa roupa? Essa não. Tá afogada? Tá. Tá afogada. Então bora ver outra, né? Vai, vai, vai. E aí? Gostou? Gostou dessa? Gostou dessa? Gostou dessa. Gostou dessa. Gostou dessa. Gostou dessa. Bonita. Vai, tem que guardar essa outra, menina. Deixa eu vestir essa. Vai. A roupa não tá cabendo nela, não. Porque ela comeu mingau demais. Tá. Eu gostei. Vou pegar outra roupa. Pegar outra roupa. Eu vou ficar pequena. Gostou o quê? Vou pegar... Eu vou ficar pequena. Não. Não. Cabe não. Tá grandona já. Tô suficita. Tô gorda. Tá não. Tô sim. Tô não. Tô sim. Ó, ó. Minha barriga tá gorda. Tô vendo? Tô. Vou botar o lacinho lindo. Vamos botar o lacinho lindo. Vamos trocar de roupa, né? Que essa roupa não entrou? Não entrou não. Ele na moçona. Tu tá grandona. Não cabe não. Tô sim. Tá grandona, né? Tô. Meu Deus. Ah, e agora? Vamos pegar uma outra roupa, né? Bora. Vou pegar. Tê, 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 tê. Ó, gente. Tá arrumando meu cabelo e tá arrumando a senhora rosa e a minha cidade e a senhora roxa. Morte a tua cidade pra eles. Morte a tua cidade pra eles. Olha a cidade, ó, ainda. Mostra assim a diferença. Aí. Tem pulseira hoje, né? Tem pulseira hoje. Dá o lacinho pro papai botar. Mostra a pulseira. Aqui ó, com um lacinho lindo e vai colocar e não dói. Não dói, né? Né. É o que eu, papai? Hum? E eu. Vou botar agora no lacinho, vai ficar bem linda, né? É. É de facal. Vamos dar pulseira? Vai. Um abraço. É. Um abraço. Eita, que linda, meu Deus. Tu gostou? Gostei. Vai, vai. Eu gostei. Um, dois, três e... Já. Pronto, agora fala com eles. Oi. Tô arrumada. Até contando, ela quer que eu conto pra ela falar. Diga, eu tô me arrumando. Tô me arrumando. Mostra a pulseira pra eles. Olha aqui. Ó. Ficou isso? Ficou isso. Ai, meu dedinho. Vai pra ajeitar. É aqui. É o pequeno. É, pode botar aqui, ó. Pra ficar bem lindo. Não tem coisa não. É só botar no presente. E não cabe. Não cabe. Não cabe, não? Não. Como assim não cabe? Não cabe, não. Cabo, aí entrou. Entrou, não. Entrou, mãe. Deixa eu te fazer barraco. Barraco o quê, bicha? Ó, você me respeite, viu? Viu? Hum. Deu certo? Rapaz. Oi. Tá arrumado, eu vou ficar linda. Tá arrumado, eu vou ficar linda. E vou comer. E vou comer, pai. Vai, quer comer o quê? Deixar eles? Rois. E roi e caninha. E caninha. E caninha, hein? Deixa eu ver em cima pra pra ajeitar. Ô, meu amor. Eu tenho fé que entra. Entrou uma. Olha, acerto, né? Levanta, vai ver o look. Que look lindo. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like. E aqui. E aqui.